Estou aqui em um dos meus lugares preferidos do Yosemite, onde eu consigo sentir a força das águas. Essa água aqui, esse local aqui no verão, fica cheio de gente. As pessoas vêm tomar banho nessas piscinas naturais. Mas agora, que é o final do inverno aqui, essa água deve estar a uns 2, 3 graus de temperatura. Mas ainda assim, a gente sente, daqui da pedra, a força da purificação que ela tem. Mas ainda assim, a gente sente, daqui da pedra. Paramos a caminhonete ali na estrada, coloquei o meu sapatinho especial, que tem aqui uma borracha super aderente, para conseguir andar nessas pedras aqui e conseguimos chegar nesse local muito bonito aqui, que tem uma pequena cachoeira ali atrás, algo que a gente pode sentir aqui também, a força que tem essas águas. Esse riacho aqui vai correndo lá para frente e dá origem ao rio, que se chama Rio Mercedo, que passa em uma parte do parque aqui. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a força de um lugar como esse, sobre nós em todos os aspectos. Antes eu queria rapidamente pedir desculpas, tem uma borboletinha aqui querendo participar do vídeo. Antes eu queria pedir desculpas pelo óculos de sol, mas tem um sol bem no meu rosto e sem os óculos eu mal consigo abrir os olhos aqui. Então, vocês não vão ver os meus olhos desta vez. Mas o que eu quero dizer é sobre o poder que tem em um local como esse. A natureza, para mim, é um local próprio para muita coisa, mas eu quero citar nesse vídeo duas. Uma delas é a purificação. A purificação do quê? Bom, a gente ouve falar no Brasil da força curativa das águas. A gente ouve falar muito. Uma grande amiga minha segue a doutrina do candomblé no Brasil. E ela me disse uma vez que, não sei, de alguma maneira a minha energia, algo assim, tem a ver com essa força das águas. Que na doutrina do candomblé se chama a mãe Oxum, a rainha das águas, a deusa das águas, o orixá das águas, algo assim. Eu não sigo essa doutrina, mas acho muito interessante. Então, deve haver, eu acredito, uma força que tem nas águas. Assim como na doutrina do candomblé existe a força das pedras, a força da floresta, as forças da natureza. E elas fazem em nós, elas têm sobre nós esse poder de purificação. Algo que eu percebo é que muitas vezes a gente está na cidade, nos nossos afazeres, na casa, na família, no trabalho. E tudo fica tão tumultuado que você sente o reflexo disso através de sintomas de depressão e, às vezes, sintomas de ansiedade. E a gente vai no médico e o médico dá lá os seus remédios, antidepressivo, ansiolítico, etc, etc. E, na minha experiência, apenas a gente se aproximar de um local como esse faz toda uma diferença. Como eu falei, essas águas aqui devem estar uma temperatura perto de zero nessa altura do ano. Então, a gente tem muita dificuldade de entrar nela. Mas, mesmo daqui onde eu estou, sentada nessa pedra, eu sinto a energia que vem daqui. E se eu só ficar aqui sentada na pedra, sentindo a textura da pedra, percebendo a luz do sol, percebendo o barulho da água, se eu ficar aqui por uma hora, eu vou me sentir completamente renovada. Na verdade, isso aconteceu comigo essa semana. Eu e minha equipe passamos um dia todo na minha casa, e fica mais ou menos uma hora desse lugar aqui, planejando todas as atividades do ano. Foram horas de trabalho intenso, com o calendário na mão, planejando gravações, planejando o novo curso online que eu vou fazer, que já deve estar lançando, planejando filmagens que a gente faz, de um documentário que eu estou filmando. Olha, muita coisa. No final do dia, eu estava exausta. Meu marido chegou em casa e eu não queria conversar, eu queria ficar quieta, eu queria deitar. E no dia seguinte, a gente veio pra cá fazer as primeiras gravações que eu sei. Sabe o que aconteceu? Todo aquele cansaço desapareceu, assim, olha. E eu nem vim pra esse lugar aqui. Foi outro dia que a gente esteve em outros lugares. A força da natureza tem esse poder de purificação, de tirar de você aquilo que você não precisa, e colocar no lugar uma energia muito forte, que os antigos indianos chamavam, chamam ainda de prana, a energia da vida. Assim, se você está aí, numa confusão qualquer da sua cabeça, em muita atividade profissional, em alguma confusão de relacionamento, em qualquer coisa, até mesmo no caso de saúde física, eu acredito no poder de purificação, no poder curativo, no poder regenerativo que tem um lugar como esse. Aqui, a gente está meio sênico, porque é perto da minha casa. Mas no Brasil, tem lugares tão belos quanto este aqui. Eu visitei, acho que foi no ano passado, provavelmente no mês de outubro ou novembro, visitei Penedo, no estado do Rio de Janeiro. Visitei lugares muito parecidos com esse. No Brasil, a gente tem a possibilidade de entrar numa água como essa praticamente o ano todo. Então, aproveite. A gente tem muitos lugares no Brasil. A Porta da Natureza no Brasil é algo assim, impressionante. Aqui, é isso que a gente tem. Um pouco diferente, mas parecido. O que eu quero passar para você aqui é que você fique aí no seu cabeção, pensando, eu estou doente, eu estou com problemas, eu estou com depressão, eu estou super ansioso, eu estou ficando maluco com os meus pensamentos. Tudo bem, você pode até estar, mas eu te lanço um desafio. Tire um dia da sua vida, só um. Você pode faltar no seu trabalho, você pode dizer para a sua família preciso me cuidar, saia e vá para a natureza. E passe o dia em contato com isso aqui, que é a sua mãe. Se põe no colo da sua mãe e você vai ver o que ela pode fazer com você. Vamos aproveitar um pouquinho aqui a paisagem. A gente tem aquela montanha de pedras ali atrás, uma pequena cachoeira. A gente tem as pedras, o rio. Então, fica só um pouquinho aqui comigo, aproveitando por 10 segundos a terras. E antes da gente fechar, eu te deixo um beijo. Peço para você dar uma curtida no vídeo. Se você gostou, assine o canal Ser Felicidade. Passe esse vídeo para alguém que você sente e pode aproveitar essa informação. Vamos lá, 10 segundos. Só curtindo. Tchau, tchau. Amém.